Alô, nação alvinegra! ABC, clube do povo, campeão das multidões Será sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho em ser a terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido É bola pra aqui, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido